E aí pessoal, aqui é o Night. Bom, hoje eu quero dar uma dica pra vocês. Tá vendo o lugar onde eu tô aí? É pessoal, esse lugar é a entrada exata do último boss do jogo. Bom, eu não vou dar spoiler, não se preocupa. Por que que eu tô mostrando esse local? Porque quando você chegar aqui, simplesmente grave o seu save no pendrive. Por que que eu falo isso? Eu terminei o jogo e ainda falta bastante lugares que eu não fui. Tá, e se você zerar o jogo, ele vai começar do começo novamente e você vai ter que passar tudo isso pra conseguir abrir essas áreas novas. Então pessoal, salve o jogo no pendrive quando você estiver nessa parte. E uma outra dica, se você pegar esse lixir azul, guarde porque no boss final você vai precisar. Beleza pessoal, terminei o jogo com 50 horas de jogo e vale muito a pena. Um abraço, até mais.